Para oferecer, parecer ao substitutivo do Senado Federal, pela Comissão de Cultura, concedo a palavra à deputada Alice Portugal. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Cultura, que sucedi a deputada Jandira Pegali, a sua primeira presidenta, nós temos a satisfação de dar um voto a favor ao projeto oriundo do Senado, que institui o programa Cultura Viva como política de Estado. Cultura não é política de governo apenas. Cultura é a alma de um povo. Acabo de vir do Palácio do Planalto, onde conseguimos hoje a presidenta Dilma instalou um programa de apoio com recursos para o audiovisual brasileiro, para a produção cinematográfica, e foi aplaudida de pé pelo setor do audiovisual brasileiro para essa grande iniciativa do cinema. Hoje, nós apoiamos a cultura popular. Hoje, nós garantimos, como Vossa Excelência fez, lá na Teia em Natal, a capilaridade desses pontos de cultura, no Acre, a Bahia, de Rondônia, de Roraima, ao Rio Grande do Sul, Norte a Sul, Leste a Oeste, desburocratizando as prestações de contas e garantindo ser uma política permanente. Portanto, a Comissão de Cultura tem a satisfação, agradecendo ao deputado Mendonça, tem a satisfação, apesar do prejuízo de não votar 339, que é o apoio como servidora pública, desde sempre, apesar do prejuízo de não votarmos a lei das farmácias brasileiras, já articulada e pactuada entre todos os setores. Mas temos, pelo menos hoje, a satisfação de dar um viva à cultura brasileira. Esse é o voto, senhor presidente, favorável ao projeto oriundo do Senado.